Música 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 Jean 3 verset 27 Jean 3 verset 27 Jean répondit Un homme ne peut recevoir Que ce qui lui A été donné du ciel Un homme ne peut recevoir Que ce qui provient du ciel ou bien de Dieu Et si cela provient du ciel, c'est Dieu alors Tout don parfait et excellent Chaque un Le verset 17 Toutes grâces excellentes Et tout don parfaites Descendent d'en haut Du Père des Lumières Tout bon fruit qui va prévenir du ciel Tout don excellent Parfait Sans stress You will not buy somebody Before you get money You shalluge that You will not be defended You shall die You will not buy You shall not buy We will not buy I will not buy On the top of women At that square Will you be a criminal To become perfect Or will you live A humble life And become Perfect Will you be a thief To become perfect Or will you live A righteous life And become Perfect Be careful Of things you hear Ezekiel 2 And the spirit of God rested upon me Entered into me And this generation is another generation A new vision, new dimension, new challenge Praise God A new vision A new challenge Praise God A new vision, a new challenge A new vision Praise God You see Le fait d'aller à l'église Ce n'est pas d'aller et prier Dire que nous cherchons du travail et autre Et nous revenons à la maison Et si tu es digne ou bien tu plais à Dieu Tu ne vas pas chercher de boulot Tu ne vas pas chercher Et si il rit quelque chose Ne te plaît pas Tu as l'audacité de la renverser L'homme est capable de renverser L'homme est capable de renverser Les principes de Dieu Si vraiment il plaît à Dieu Et Moïse était un homme juste devant Dieu Lorsque Dieu voulait agir Moïse a dit non Que tu ne pourras pas le faire Il est parti Il l'a laissé Quel Dieu Les principes ou bien Les lois que Dieu même a établies Les gens sont venus dire Prendre à Dieu c'est vraiment une bonne chose Dis à ton prochain que c'est une bonne chose Que c'est une bonne chose Plaisant à Dieu Nombre 27 à partir du premier verset Nombre 27 à partir du premier verset Les filles de Télofate Fils de Héphère Fils de Galade Fils de Makhir Fils de Manassé Des familles de Manassé Fils de Joseph Et dont les noms étaient Marca Noah Olgla Milka Et Tista Ça va verset 4 Améoua On va tenter Moseben Koumeya Pourquoi le nom de notre père Serait-il retranché du milieu De sa famille Parce qu'il n'avait point eu de fils Donne-nous une possession Parmi les frères de notre père Verset 5 Moïse Mose porta la cause Devant l'éternel Moïse porta la cause Devant l'éternel Et l'éternel dit à Moïse Et l'éternel répondit à dit quoi Les filles de Télofate Aux raisons L'homme a changé Les lois de Dieu Dans cette histoire De justice Il dit Dieu Les lois que tu as Établies ne nous plaît pas Moïse dit qu'il ne peut pas Les changer selon lui-même Que c'est Dieu qui a Établi cela Il a amené la cause devant Dieu Lorsqu'il a amené la cause devant l'éternel Il a expliqué Dieu a dit vraiment Ces filles ont raison Vous voyez les bénéfices de la justice Les bénéfices de la justice Tu peux changer cela Tu peux briser cela Dans la famille Tu dois être un briseur de protocoles Dans la famille Tu vas briser les barrières Et si tu es un homme juste Dans notre famille On ne se marie pas On ne donne pas d'enfants Et toi Toi également Sois autre personne C'est quelqu'un qui l'a fait Et ça retentit sur toute la famille Si c'est ainsi Toi tiens ferme Et change cela Let's go to the book of Romans You know When I'm preaching This message You know I have to give scriptures Yes A l'opiné n'éniemé You know I know I know You know You know Roman Amém. 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 Romain 8, verset 14, Romain 8, verset 14, nous pouvons changer quelque chose. Si nous devenions les enfants et les enfants de Christ, nous pouvons changer les destinies. Si nous sommes les filles et fils de Dieu, nous pouvons vraiment changer les choses. Romain 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et si tu es enfant de Dieu, est-ce que les esprits démoniaques de la maison peuvent encore te saisir ? Ils peuvent te saisir encore ? Je vous le dis, Quand tu as devenu un enfant et une fille de Christ, tu breaks les protocoles. Je breaks le protocole dans ma famille, mais, je le break. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois briser les protocoles de ta maison. Eu brisei os protocolos de minha casa Que os que são conduzidos por o Espírito de Deus São chamados de Deus E se você é chamada de Deus E quem tem essa puissance ou esse poder Para te touchar? Aleluia Quem tem essa puissance para poder te touchar? E quem tem essa puissance ou esse poder de te touchar? Praise God! Quem tem essa puissance ou esse poder de te touchar? Nós mesmos nós temos refusado Mas nós queremos que as coisas escutem as voz Como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Não pode acontecer assim Não pode acontecer? Aleluia Se o Espírito de Deus vem sobre nós As coisas vão ouvir nos voz Partos que nós passamos Nós devemos posseder os territórios E se nós invoquemos algo A coisa deve vir E se nós dizemos que não queremos tal coisa Isso deve partir Porque nós temos o poder de commande Não se senta em um lugar confortável Não se senta em um lugar confortável Não, não há mais mais Não há mais que isso A crescimento do Senhor A multiplicidade do Senhor Nós devemos crescer em abundância Nós devemos multiplicar em abundância Do primeiro dia que o Senhor me chamou Jusqu'à hoje, eu não tenho regressado No 6 mars 2016 No 6 mars 2016 Nós começamos o culto com três pessoas Nós começamos o culto com três pessoas O Senhor disse de trabalhar para ele E eu comecei assim Hoje, meus discípulos Nós somos pastores para eles Eles são pastores para a igreja Nós temos que piquei o pastor Eu fiz o ministro de 6 anos Com quatro filhos E o Senhor, nós temos que fazer o culto com três pessoas Aleluia Nós temos que piquei o pastor Eu fiz o pastor Eu fiz o culto com seis anos Com quatro filhos Depois seis anos de ministério Depois seis anos de ministério De dia em dia De dia em dia Eu fiz o culto De dia em dia En avant E nós avançamos sempre Eu fiz o culto com três Nós estíamos sob os arbres E fizemos o culto Eu fiz o culto com três Ceux que não viu no início Ceux que não viu no início Ceux que murmuremurem Que critiquem A ti com Sous l'arbre Dès que a plu Começa a tomber Nós prenamos a Bible Para meter Nós restamos na plu E nós príamos Dès que a plu Sesse Egalement Les habits Sesse Nós Somos venu Aqui C'était Um depotoir E todos os Do quartier Desversos Os depotoir Aqui O Senhor Diz Eu escolhi Aqui E nós Começamos Do momento Eu priei E as pessoas Sont de passage E me dizem Que o Senhor É fú Il y a Une jeune Fille Que resta Sur Mes amigas Ela Restait Près De moi Dans Le temple E nós Prions Depois Glória Glória Venia Minuit E nós Prions Jusqu'à 4h Do Matin Après Ela Plie 100 Nantes Mette Sous Ma Copine E Comment Est Que Une jeune Fille P Venir Rester Dans La Nuit Tous Les Jours A L'église Aujourd'hui On la Voit Dans La Voiture Leur Bouch Longue Ils Sont À Leur Place Elle Conduit Sa Voiture Les Dépasser Et Vous N'avez Pas Vu Le Début Et Tu Dis Que Le Seigneur Naka Te Fait Comme Il A Glória Et Le Prix Qu'elle A Payé Tu Ne Le Sais Pas Ici Nous Prions 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 C'est Ce Que Nous Voyons Les Jans Sont Assis Sous Le Temple Au Dessus Du Temple Et Odeon Où Est Ce Que Nous Avons Regressé Alors La Gloire Vraiment Est Abondante Les Jans Commencé Le Culte En Amérique Ils Ont Commencé Également Au Gabon Je Les Pas Demand C'est Eux Même Qui Sont Des Enfants De Rehobots Et A L'extérieur Du Pays Ils Doivent Construire Des Temples Ils Ont Commencé Le Ministère Au Gabon Ils Sont Déjà A 50 Personnes Le Seigneur Se Manifeste Merveilleusement Depuis Ce Jusqu'à No Jusqu'à Jusqu'à Full Ministre De 2018 Même Nous Avons Construit Le Temple Ça Ne Fait Même Pas Un An Le Seigneur Dis De Monter Encore Nous Avons Démoli Cela Et Augmenté Le Premier Temple Nous L'avons Construit En 49 Jours Et La Maisanie Nous L'avons Construit En 45 Jours Amen No Crédit Pas De Crédit Pas D'appel De Fonds Millions Et Nous Sommes Toujours Engagés Nous Ne Sommes Pas Encore Rassasiés De Cela Je veux M'arrêter Devant Des Millions Et Des Milliers De Personnes Les Dites Les Dites Les Dites Les Dites Pasteur Reposez Vous Un Peu Avec Cette Grande Église Que Vous Avez Je Dis Non Je Ne V Faire La Compagnie De Ces Personnes Là Tu Serais Depuis Le Grand Marché Et Me Voir A A Déti Copé Si Au bout De Trois An L'Eglise Le Seigneur A Fait Tout Ceci Et Donc Si Nous Nous Engageons D'avantage Au bout De Cinq An Au bout De Dix An Un Référence Togo Très Et Il Pas H Eu me coloquei. E Deus continua a crescer o ministério. E o Senhor a revelado esse ministério. Alguém vai me chamar para dizer que eu vou tomar essa parte de l'église, que você não sabe que é o Senhor que faz isso? É uma parte técnica. Não precisa ser assim. Não é só uma televisão. Nós temos uma televisão de São Paulo. Nós temos uma parte técnica, mas a gente, mas a gente. Não é só na parte técnica. Sem estresse. Sem estresse. Se nós queremos instalar uma televisão, nós vamos fazer isso sem estresse. Isso é profissional. Nós queremos sermos empolgados com o país. Nós temos cursos. Nós somos tecnicistas. Nós somos tecnicistas. Eles não disseram, mas de direção, no país, não é corrigir o país. Eles não disseram como um partido para a vida. Eles não disseram quando estão no país sozinho. Algo que foi engajado no país, em Holanda, e dirigiu o culto em Adetico Pe. Quando algo não vai bem, não há uma reconnestra aqui, ele perguntou para que isso seja corrigido. E você diz que Deus não é? não está lá, meu grande-papa não fez isso, minha mãe, ela não tem sentido o odeio, o Senhor me levou aqui, e eu te digo que é isso, o caminho, você diz não, a pluia a ver que eu estou a vindo, e o Senhor diz, 80 dias, isso não é mais 40, fate sur atenção, e se você quiser a alguém, olha o que o Senhor fala lá ba, e não não somos de tal Assembleia, o que o Senhor diz lá ba, que o Senhor diz lá bá, Qu'est-ce qu'il fait ? Praise God ! Aleluia ! E se você irá no Facebook, você diz que é 300 ou 400 em directo. E se você irá no Facebook, há mais de 300 ou 400 em directo. Você não vai falar sobre a sensibilização. Você não vai falar sobre a vídeo. Paf ! Mas nós não vamos... Você não vai falar sobre a América. Você vai falar sobre o Facebook. Mas a América é tão grande. Agora eu vou falar sobre isso. Mas a América é tão grande. E diz que não vai falar sobre a América. Mas não vai falar sobre isso. Mas nós vamos lá, mas tudo bem. É assim que eu me sinto algo. E isso, você nos ouvre. Mestre, ele nos ouvre. Você não vai falar sobre isso. Você não vai falar sobre isso. Mas o nosso pastor, você vai falar sobre a América. A América é uma coisa que você vai virar. Você não vai virar de sua vida. Há uma dame que me chamou desde os Estados Unidos para dizer que ela me seguiu por muito tempo no Facebook, mas que seu pastor souffre muito, então ela gostaria que o pastor venha para que l'on possa l'aider. Eu realmente amei a essa jovem jovem, eu prei muito por ela. E você? E você está lá para insultar apenas. E você me guarda rancune, mas você vem de trás de mim. E eu vou reláxer algumas coisas esses últimos anos. E se minha dame é resta perto de você, minha dame é resta perto de você, meu testo é resta perto de você. E se você chegar no portão já, que você seja mulher ou homem, você vai estar lá para o mesmo tempo. Você vai começar a ter os maus de cabeça. E você irá para o hospital, e você irá para o hospital, e você irá dizer que isso não é uma questão de hospital. Você irá para o hospital. E os médicos te dirão de vir ver o pastor. Você irá para o pastor. Você irá para o hospital, Don de Dieu provém do Ciel Aleluia Position-te e engage-te E você verá Deus E você verá Deus E nós que você conhecia Auparavant não produziu Como fruto da vida Se isso deveria ser possível Ou portar de bons frutos Isso deveria ser feito por muito tempo Como você não tem portar de bons frutos Ferme a página E para que você possa abrir uma nova página Petit a petit Nós vamos chegar Aleluia Eu disse a minha filha Quando nós saímos à casa Eu disse a minha filha 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 E eu question É mario que conduz a minha filha Eu soubrando a Deus Mas é video pra chamar eu? Lamos quando ele veio aqui, eu conhecia Deus. Quando ele estava lá, ele cantava. Eu sou o técnicista. Quando ele estava lá, ele disse, Ele disse, Ele disse, Isso não faz nada. Não faz nada. No trempera. Ele diz que nós temos que fazer. O cara não faz nada. Mas não faz nada. Ele não faz que chanter Quando nós nos príamos E eu disse, senhor Ele não faz que chanter Não mudou a vida de uma pessoa É a se engajar Na sua mãe E na noite, com sua moto Ele está em rua A radio, ele está em rua A igreja, ele está em rua Ele está no ensinamento Ele está ouvindo o ensinamento Ele disse, não, Briman, está em rua Ele está engajando E ao longo de dois anos Ele está abrindo sua empresa Hoje eles estão em sua própria casa E a rua A voiture é também A sua disposição O que é que o homem quer mais que? O que é que o homem quer mais que? O que é que o homem quer mais que? O que é que o homem quer mais que? Ele está em rua Ele está em rua Eu estou em rua E, cara, esse é confidential Ele está engajando Ele está em rua Ele está em longe Ele é viu Ele faz muito acho que o homem está Vou ambos anos Então nós iremos Ele está dialing Eu fiz такие Eu digo que Deus pode benir todas as pessoas, mas é a nossa mentalidade que faz que nós não temos essas pessoas. Praise God! Como é isso? Olha ele, ele e sua mulher, seus filhos. Eles vão ter que me dar. O que eu estou dizendo, é que eu vou te dizer, nós temos que te dizer. Nós não temos que te dizer. Temo, não, não temos que te dizer. Temo, não, não. Eu não tenho que dizer, eu não tenho, eu que te dizer. Eu não tenho que te dizer porque as pessoas vão ouvir. Eu não tenho que te dizer. E o que você precisa dizer. E não é o problema de alguém. Mas, o que? Eu vou terminar. Mais, a próxima. A próxima. Praise God Aleluia Você tem ouvido a palavra de Deus Esse dia Prends sua parte e praticá-la Quando você está chegando Nós temos que nos engajarmos Nós temos que nos engajarmos Para a adoração de Deus Nós temos que nos engajarmos Nós temos que nos engajarmos Para a palavra de Deus Nós temos que nos engajarmos Seul o Senhor pode nos escourir Des esprits de serpents Nós temos que nos engajarmos A méchancidade Agora o mundo é rempli de méchancidade Nós temos que nos engajarmos Nós temos que nos engajarmos N'est-ce que não é o serpente que nos engajarmos Mas é uma outra pessoa Que é um serpente de sua vida Nós temos que nos engajarmos E se o Senhor não intervém Que pode te livrar De la mão de essa pessoa Vive uma vida Viva uma vida de justiça De santidade De santidade Uma vida de justiça De espírito de perdão Aima os outros Aima os outros Aima 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 Tu é partida Soura sua árvore Dê a sua ofrenda Pai a sua díme Pai a sua díme Pai a sua díme Pai a sua díme Dona a sua díme Tu é devenu Uma pessoa Bénida Pile a sua díme Para a sua díme Pile a sua díme Para a sua díme Como um fúfú Prophétique Não vai não Prendre de coisas Auprès de Kata Gata Para a sua díme Para a sua díme Agora não Isso é a sua díme Senão a sua díme Pai 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 a sua díme Quando o define Pai a sua díme Padre a sua díme Díme Pai que tu não as díme Pai a sua díme Pai a sua díme E ps, eu não tenho Pai a sua díme Pai, Mí Pai A Eskimi Pai E Deus é manifestou E o Senhor Ele manifestou Engage-toi Engage-toi E sois prêts Para a corretia E se Se eu te refus Algumas E não é uma errores De minha parte Não seria mais uma errores De minha parte Uma offensão O que eu estou dizendo Eu estou terminando Eu estou fazendo um pequeno E o momento Nós estávamos nos prédios Nós estávamos em torno a briga E muitas pessoas Me viram Sois-diz-ai E a todos nós Temos juntos E todos eles Temos juntos E todos eles E eles estão Obrigado.